Olá, você acompanha as minhas redes e acompanha lá o que a gente tem feito e o que o governo Lula tem feito. Agora nós queremos organizar melhor a nossa rede. Você pode se cadastrar e vai receber todo mês um boletim daquilo que o governo Lula fez e pretende fazer. Cadastre-se no nosso site e participe. Fique bem informado, o governo Lula é um governo do povo brasileiro, é um governo de reconstrução. Legenda Adriana Zanotto